Oi gente, tudo bom com vocês? Desejo que sim de coração. Olha aqui, eu mostrando aqui para vocês os nossos porquinhos. Já falei para vocês que a gente não tem criação de porco, né? A gente só cria alguns aqui para, só tem alguns só para poder ter aí para o gasto, né? A gente compra os leitão e deixa crescer, deixa engordar, né? E a gente vai abatendo. A hora que a gente terminar de abater esses daqui a gente já compra outro e coloca no lugar. Então é isso daí. Aí a gente come uma carne mais saudável, né? Tem a banha o ano todo, o tempo todo, né? E até sobra que eu uso até para vender, né? Eu vendo, já ajuda aí para poder estar ajuntando o dinheirinho para estar comprando outro leitão para estar colocando no lugar. Então é isso daí. É uma roda giratória que não pode parar, tá? Ok? Estou lavando aqui. Vou lá ligar a bomba, ó, que eu liguei aqui, ó, a água acabou. Vou lá ligar a bomba. Mas é isso daí, né? Tudo isso daí dá certo no nosso trabalho no sítio. Se a gente não tiver uma criação de porcos, né? Que é uma coisa que exige bastante trabalho e bastante gasto também, né, gente? Tudo que é do sítio assim que a gente vai fazer é gasto e é trabalho, né? Mas a gente tem aí o retorno. Com certeza nós temos o nosso retorno também. Então é isso daí. Vou lá ligar a bomba e vou mostrar um pouquinho aqui para vocês eu lavando mais uma vez. Aqui, ó, liguei a bomba, né? Eles são safados. Ao invés de fazer cocô lá embaixo, no canto onde já sai, eles vêm fazer aqui, ó. Então, a gente tem que estar lavando todos os dias. Como eu estou segurando o celular, não tem como espirrar água, né? Mas a gente lava todos os dias. A gente lava, às vezes, a gente lava até duas vezes, né? De manhã e à tarde. Mas é isso daí, ó. Compensa a gente estar criando as nossas criações, né? A gente sabe o que que está dando para ela se alimentar e a gente sabe o que que a gente vai estar pondo na nossa mesa depois, né? Carne de porco, né? Carne de porco bem saudável. A banha do porco, né? A gente tem aí o ano todo. E a carne também, gente. A gente tem direto, direto. Porque a hora que acaba a carne, né? Acaba a banha. Está acabando, né? A gente já bate outra. A gente sempre faz esse controle aí. De sempre ter. Então é isso daí. Aqui tem um pau aqui em cima, que a gente costuma colocar umas telhas, né? Ali tem telha, ó. Quando está muito quente, a gente coloca a telha aqui para eles, né? Para tampar do sol. Mas é isso daí. Vamos criar uns forcinhos aí que dá certo. Grande abraço a todos, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.